Bota pra roubar nessa porra Bota, bota, bota no paredão Ô roubarão Já teve cinco Vai minha canobinha em novo E a galera gosta Pedi shortinho curto Ela veio da gaiola Contou um arsenal E pra levar pro baile Com sua rapeta ela faz a sacanagem Prepara novinha Balança essa rapeta Já tá quase na hora Os tem que tá na pisa A punição é o de pá Prepara pra atirar Comandante mandou E o trago vai soltar Pa, 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 pa Relip nessa rapeta E não para de atirar Pa, 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 pa É rajada de montão Foi nessa rapeta Em cima do paredão Pa, 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 pa Relebi nessa rapeta E não para de atirar Pa, 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 pa É rajada de montão Foi nessa rapeta Em cima do paredão Bora, meu parceiro Robbs, compositor Olha que a novinha em novo E a galera gosta De shortinho curto ela veio da gaiola Mudou um arsenal pra levar pro baile Com sua rabita ela faz a sacanagem Prepara a novinha, alança essa rabita Já tá quase na hora, tem que dar na pisa A posição é o de pá, é para pra atirar Comandante mandou e o grave vai soltar Pa, 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 pa Elimina essa rabita e não para de atirar Pa, 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 é rajada de montão Olha essa rabita em cima do paredão Pa, 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 pa Elimina essa rabita e não para de atirar Pa, 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 é rajada de montão Olha essa rabita em cima do paredão Forró largado Caminho, meu mozinho Romão do paredão de guardu O paredão do terrorista O paredão do terrorista O chute-segui Cabo já insumido Olha que essa novinha gosta é do desmantelo Não pode ouvir o som tocando arrasta pro piseiro Prepara aí, galera, vários é de luiz Sarradinha, sarradã na pepequinha Olha que sarradinha, sarradã nessa novinha Sarradinha, sarradã na pepequinha Olha que essa novinha gosta é do desmantelo Não pode ouvir o som tocando arrasta pro piseiro Prepara aí, galera, vários é de luiz Dez garrafa de luiz Que hoje eu tô daquele jeito É cachorrada que elas gostam Cachorrada elas vão ver Prepara aí, novinha, que hoje eu vou pegar você Sarradinha, sarradã nessa novinha Sarradinha, sarradã na pepequinha Olha que sarradinha, sarradada, essa é novinha Sarradinha, sarradada, pepequinha Olha que sarradinha, sarradada, essa é novinha Sarradinha, sarradada, pepequinha Black CD, o cabanjá e o sumir CRD, CCD Bora, Jorge, pro sul Bora, Calaibis Bora, Fortemiro Chama na pegada do forró Oh, forró largado Lembra que sabe falar de amor também Toca no paredão Enquanto cê não volta Queria poder voltar no tempo E colocar as coisas no lugar Porque não sai do meu pensamento O amor que desejo recupera A saudade machuca o peito Desse vagueiro que só vai sofrer Eu tento te esquecer, não tem jeito Se vejo os olhos, só vejo você Ei, 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 ei Rebato na minha cama Com sorriso lindo de orelha a orelha Dizendo que me ama e que vai me amar A sua vida inteira Mas você foi embora, meu Deus E agora o que é que eu vou fazer? Rebato, cê não volta Eu tô aqui na porta esperando você Deitado na minha cama Com sorriso lindo de orelha a orelha Dizendo que me ama e que vai me amar A sua vida inteira Mas você foi embora, meu Deus E agora o que é que eu vou fazer? Rebato, cê não volta Eu tô aqui na porta esperando você Mas eu tô falando de amor, meu Deus É pra vocês trocar os paredões do meu Brasil Sim Eita, forração Assopra, menino Queria poder voltar no tempo E colocar as coisas no lugar Porque não sai do meu pensamento O amor que desejo recuperar A saudade machuca o peito Desse madeiro que só faz sofrer Eu tento te esquecer, não tem jeito Se fecho os olhos, só vejo você Eita, forração Eita, forração Pegado na minha cama Com sorriso lindo de orelha a orelha Dizendo que me ama e que vai me amar A sua vida inteira Mas você foi embora, meu Deus E agora o que é que eu vou fazer? Enquanto cê não volta Eu tô aqui na porta esperando você Deitado na minha cama Com sorriso lindo de orelha a orelha Dizendo que me ama e que vai me amar A sua vida inteira Mas você foi embora Mas você foi embora, meu Deus E agora o que é que eu vou fazer? Enquanto cê não volta Uma pareia de cavalo Uma sanfona bem tocada Uma morena do meu lado Eu tô calçado Tira e pente de cerveja de um uísque no babá Toca, 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 toca do paredão Açaí, açaí, teria, custo, geladeira, coiabá Amor, tira e pente de um uísque no babá O vento é um uísque no babá É o tira e pente de um uísque no babá O vento é um uísque no babá O vento é um ERICJ� no cabra, a pente de um uísque no babá O vento é um uísque no babá O vento é um uísque no babá O cabra fica só É poeira ilícita É poeira ilícita É poeira ilícita O cabra tá olhando Black CDs, Black CDs, Lava Jardim Sumis Bora galera do Tigre Sul JG Climatização, amor de tudo Dê um sublime, FGTEC Lava Jardim, Altunir, Vem Capistrano Bora meu patrão Tigre Stofar, Vem Capistrano Bora meu parceiro Vanilson Rama Fonte da L-Story Toca, toca, toca no paredão Rola galera, Lava Jardim Sumis Jardim Passos, toca no palé Jardim E eu não vou te levar pro motel E hoje eu vou te comer no matinho E hoje eu vou te comer no matinho E o gringo cantando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando É só pegada nas pétiancas Hoje eu tô na tua tianca Pode vir aqui sem medo Então vem aqui sem pressa Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando Bruno C.B. Júlio do Norte Bora monica, história, mano de divulgadora oficial Ah, divulgações Bora Bruno, Bultimar, Guixaná Eu, parceiro Romero e dou E eu não vou te levar pro motel E hoje eu vou te comer no matinho E o gringo cantando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando É só pegada nas pétiancas Pois eu tô na tua tianca Pois eu tô na tua tianca Pode vir aqui sem medo Então vem se vem E eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando, empurrando Eu me empurrando, empurrando Hudson, CD de São Paulo Falou que é o CD do rei do YouTube Meta a luz com o Bizu e Cabo Estrano Bora meu parceiro, Zé Cd de Redenção Alô Valtemix, que tirinho Fiz a divulgações Bora Bruno Cd's, gera o Mano Cd's Jumpe Cd's, Braco Cd's Pegada de fogo Meu patrão Rogério Refletim Açaí teria gosto, geladeira com água Bateando uma creme churrasco Sente esse swing que é muito legal É super pra frente e bem genial Embalou como este, só quem vai curtir Vem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa Neste balanço tira qualquer um da força Ele é um barato, ele é da pesada Esse é o famoso 16 comelada Vem, vou ver no vaso inteiro Desse forró pra frente É gostoso pra fazer um forró decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de forró, não gosta de nada É curtição, é um forró embolgado É o Flamengo no estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Esse é o famoso 16 comelada Sente esse swing que é muito legal É super pra frente, é bem genial É pavo como este, só quem vai curtir Quem não se machucar, quando deixa cair Por isso vem, vem, embale na nossa Neste balanço tira qualquer um da força Ele é um barato, ele é da pesada Esse é o famoso 16 comelada Vem, vou ver no vaso inteiro Desse forró pra frente É gostoso pra fazer um forró decente Segura esta conversa, segura a jogada Quem não gosta de forró, não gosta de nada É curtição, é um forró embolgado É o Corigão no estádio lotado Turma da pesada que segura a parada Esse é o famoso 16 comelada Bora meu parceiro Doninho do Bar Vem no chão rapaz Meu parceiro Eric Tecdata MF Multimarcas Bora né, tira a castanha, bota a pressão meu filho CR Marieta desalouca Meu parceiro Batista Muz Bora Dudu Bora Dudu Maredão Paulo Machado A Alberta está comigo O Ébito dos Cochum Forró, lagado Calma Jair e o Sumi Bora meu parceiro Leandro Marques Bones Bodeleia Pumim do Gusto Bodeleia Pumim do Gustavo Bora meu professor Malderto Toca a saída Programação da rádio Meu patrão Adriano Magreiro Churrasco Açaí, perigusto Gelado, novo ponte Açaí era Goiaba E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa A teteza arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra dançar Coladinho 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 Minha deusa Minha deusa A teteza arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho 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 Oi, meu parceiro forte Rogério E prediz Amar que me feste Bora, né? Da parede em Fortaleza Bora, tá aqui no show MF Multimarca Quero que tec data Bora, né? Tira, Castanha Já tem me sinto Me festa, João Matus Bora, Dudu E toda vez que eu sinto O seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te beijo Me sinto nas nuvens Ai, bebê E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa A teteza arrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Nasceu pra mim pra ficar Coladinho 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 E eu, Subráfico Amo FG O Lava Jato Alto Nível, JG Climatização Ora meu parceiro Alisson Grif Ora o Kiki Capstrand tem tudo, meu sorriso é a Lota Felinha Manoel Edson, Manoel Edson, fazendo diferente Alô galera de São Paulo, aquele abraço, tô chegando Tenho fama de raparigueiro, sou cheio da mulherada Quando eu não acho a certa, me divirto com as erradas A Lota é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho surto, tô botando pra gerar A galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Quando eu chego na balada, mulherada, pira Estiloso e pregozinho, enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namora, me encanta, enlouquece Envolveu, se apaixonou A galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira, com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Oh, 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 oh É o Edson Fazendo o Diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande, sou caboclo sonhador De segunda a sexta, tô ao lado do patrão Vinte semanas, agora é condição Pego meu reboque, ligo o som do paredão Dos meus stories, vão postando o porcadão Dona Zoeira, cola aqui, vem tomar mer E a barra tá boa, tá lotado de mulher Oh oh oh, oh oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh oh, a tudo arretado que veio do interior Oh oh oh, oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh, a tudo arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande sou caboclo sonhador De segunda a sexta tô ao lado do padrão Fim de semana agora é curtição Pego meu reboque e ligo o som do paredão Nos meus stories vou postando o focadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado que veio do interior Ô, 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 ô Tô na bagaceira, fim de semana chegou Ô, 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 ô Matupo arretado que veio do interior Ô, 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 ô Sous-titrage ST' 501 Obrigado.